Ele segue e fica grudado no seu intestino, então o material residual que deveria ter sido expelido com facilidade não vai ser eliminado do sistema, é uma incubadora de doenças. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo. Definitivamente contribui para a sua apatia. Se você comer muito tubérculo, como batatas e outros tubérculos, você vai produzir gases que ficam localizados abaixo do umbigo. Ao gerar gases ali, o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionarão como deveriam e o nível de dinamismo do seu sistema diminuirão. Entre os legumes, tais como o rabanete, que são uma das poucas coisas que crescem embaixo do solo e ainda assim são positivos, cenoura, rabanete, todos os outros tubérculos, como batatas e da família das batatas, são zero prana. Porém, eles causam o que é chamado de tamas. Tamas significa que isso gera uma certa inércia dentro de você. Nós geralmente aconselhamos estudantes e meditadores a não comerem batatas e seus derivados porque aumentam a cota de sono. Tanto para o estudante que está estudando, quanto para o meditador, o maior inimigo é o sono, sabe? Quando você fecha os olhos e senta, quando você abre um livro, os livros didáticos são um ótimo tranquilizante, não são? E além disso, se você estiver se alimentando com batatas, você adormecerá instantaneamente. Os produtos lácteos possuem certas enzimas que atualmente são usadas para fabricar certos adesivos têxteis. Esses adesivos não dissolvem na água. Então, quando você consome muito produto lácteo, ele fica grudado no seu intestino. Então, o material residual que deveria ter sido expelido com facilidade não vai ser eliminado do sistema. O nível de alerta generalizado no corpo e na mente vai diminuir com o consumo de produtos lácteos. Ao menos aqueles que vêm do sul, eles lhe disseram até mesmo na escola que se você comer arroz com coalhada, você vai cair no sono. Sim ou não? Se alguém está com sono, é algo comum no sul da Índia. Você comeu arroz com coalhada? Todos sabem que o deixa letárgico, mas o professor também come. Esse é o problema. É um fato estabelecido pela medicina que, no seu organismo atual, se você consumir carne crua, demoraria algo entre 70 e 72 horas para passar por todo o organismo. Se você comer carne cozida, demoraria entre 50 e 54 horas para passar por todo o organismo. Se você comer refeições vegetarianas cozidas, irá demorar de 24 a 30 horas para passar por todo o organismo. Se você comer legumes crus, vai demorar de 12 a 15 horas para passar por todo o organismo. Se você comer uma fruta, vai levar entre 1 hora e meia e 3 horas para passar por todo o organismo. Por que leva tanto tempo? Porque, essencialmente, o canal alimentar no ser humano tem cerca de 7 a 10 metros de comprimento. Todo esse canal que vai dos lábios até a saída anal, em todos os animais herbívoros, essa é uma característica, que o seu canal alimentar é de aproximadamente 5 a 6 vezes o tamanho do seu corpo. Em todos os carnívoros, é apenas de 2,5 a 3 vezes o tamanho do seu corpo. Ou, em outras palavras, todos os animais carnívoros têm um intestino muito curto. Todos os herbívoros têm um intestino longo. Portanto, como a comida vegetariana passa pelo sistema rapidamente, o fator de design do comprimento foi elaborado dessa forma. Então, quando você come carne e a mantém no seu sistema por muito tempo, definitivamente isso é uma incubadora de doenças, de várias maneiras você as criará. Comer carne se tornou parte da nossa, você sabe, da cultura mundial. Porque, em várias sociedades do passado, a sobrevivência era a questão. Quando a questão é sobrevivência, coma qualquer coisa que seja necessário comer, isso é diferente. Uma vez que a sobrevivência está garantida, é quando você escolhe. Agora, você escolhe qual tipo de corpo quer ter, que tipo de função quer desempenhar, você comerá de acordo com isso. Isso não se trata de um tabu sobre comer carne. É sobre comer de maneira mais consciente. Isso é comer por escolha. Na tradição iógica, quando você cozinha qualquer coisa, em até uma hora e meia você deve consumi-la. Se tiverem certos tipos de itens, até quatro horas está bem. Acima disso, você não toca. Não importa quão delicioso esteja, quão bonito esteja, você não toca em nada, porque, assim, você vai produzir gases no sistema. Gases não somente no estômago, que você obviamente vai sentir, mas você vai produzir vaios no seu sistema, que irão trabalhar contra o seu prana vaio. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo. Esses três fatores são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto